José Eduardo, essa questão que foi levantada de que o senhor poderia questionar a votação final do processo aqui do julgamento, não é? Se seriam duas votações ou uma votação só. Como é que está essa questão? O senhor pretende levar essa questão ao ministro Lewandowski? Quais seriam os argumentos para defender as duas votações? Há duas posições jurídicas a respeito. Há quem entenda que a suspensão dos direitos políticos decorre naturalmente, ou decorreria naturalmente, da condenação num processo de impeachment, uma interpretação literal do texto da Constituição. Há quem entenda que são duas condenações diferenciadas, independentes, e que, portanto, exigiria duas votações, tomando-se por paradigma a interpretação que o Supremo Tribunal Federal fez, no caso, o Fernando Collor de Mello. Fernando Collor de Mello renunciou, portanto, não teve decretado seu impeachment, mas, como sendo uma acusação autônoma, foi dado processamento ao feito para que, depois, se votasse, ele ficaria com os direitos suspensos políticos ou não. Então, é uma discussão jurídica, eu não sei ainda, vamos avaliar se vamos questionar, se não vamos questionar, se entendermos que é o caso, vamos questionar por hora. Estamos apenas avaliando, há muita discussão sobre isso aqui, mas a defesa ainda vai refletir sobre se colocará esta questão ou não. Havia também uma previsão mais cedo de uma possível reunião com o ministro Lewandowski para discutir os procedimentos na segunda-feira. Como é que ficou isso? A reunião não vai acontecer. Como é que vão ser os procedimentos na segunda-feira, quando está prevista a vinda da presidente afastada Dilma Rousseff, aqui é o julgamento. Veja, os procedimentos vão ser, inclusive, discutidos agora pelos líderes, pelo presidente Lewandowski, que estão sendo tratados. Em princípio, será um depoimento que ela prestará em torno, aproximadamente, de 30 minutos, prorrogáveis a critério do presidente. A partir daí, ela se submeterá às respostas, a partir das indagações feitas pelos senadores. Então, portanto, é um procedimento normal, de uma arguição normal, que nós esperamos seja realizada com absoluta lisúria e com respeito à chefe do Estado, que aqui comparecerá em outro poder. Oito horas de perguntas e respostas do ministro Nelson Barbosa. Qual a avaliação que o senhor faz desse momento do julgamento? Olha, as testemunhas de defesa estão sendo didáticas e demonstrando tudo aquilo que já constou de toda a instrução do processo, que a acusação realmente não sobrevive, a não ser através de uma retórica, através de uma situação de análise que não se funda em mínimos aspectos e substantivos. São pretextos, pretextos que são utilizados para afastar a senhora do presidente da República. E depoimento do ministro Nelson, embora bastante alongado, foi muito didático, muito claro. Então, eu acho que está muito claro o que acontece nesse processo. Obrigado, José Eduardo. Eu que lhe agradeço. Muito obrigado.